Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida de Casal Leonardo Smarra Qual item do seu armário você não consegue ver sem? Eu acho que bonés Eu adoro bonés Eu abro meu armário e eu caio 10 bonés E você? Acho que é bolsa, né? Gente, é maquiagem Não dá pra ver sem corretivo Make-up Raíssa Grossi, gostei do seu nome Bonito também, um beijo Raíssa Querem fazer ensaio de fotos quando tiverem filhos? É lógico que a gente vai fazer ensaio Por que eu não vou fazer um ensaio no meu barrigão? Uma coisa que eu espero a minha vida inteira Próxima pergunta, Cristiane Soares Um beijo Cristiane O que mais odeia que ela ou ele faz diariamente? Ah, tinha respondido esse outro vídeo O que eu odeio que ele faz diariamente Se eu usar bonitinho aqui É que ele come de madrugada E deixa a cozinha em pandemônios Outra coisa que eu faço que ela odeia É quando eu levo a comida pro quarto Caraca, gente Tipo assim, ela já tá deitada pra dormir Aí eu faço um miojo com nuggets Fica fedendo Aí eu entro no quarto com aquele nuggets exalando Odeio, odeio Mas é diariamente, eu faço todo dia O que eu mais gosto que ele faça É conchegar com... Ai... Meu Deus Deu uma porrada com o boelhão É conchegar, eu gosto de ficar agarradinho com ele Eu não gosto Porque a Paola A temperatura do corpo da Paola Na verdade eu adoro que ele faça cafunezine Vocês já viram o Crepúsculo? O Crepúsculo é o seguinte O Edward é o vampiro principal do filme Ele é gelado O Jacob, que é aquele lobisomem, ele é quente A Paola é o Jacob Eu deito de conchinha com a Paola Se jogar um ovo frito na perna dela Que a Paola, cara, a pele da Paola é muito quente, cara E isso me irrita Que eu não consigo dormir abraçado com ela Porque ela é muito quente, maluco Isso me irrita A gente dorme separado E agora de mim? O que que te irrita o que você gosta? O que você faz todo dia, que me irrita A Paola às vezes chega do trabalho Ela não fala comigo direito Às vezes eu tô... Porque tipo assim, a Paola trabalha fora E eu trabalho em casa, né? Com o YouTube, com edição de vídeo Às vezes a Paola chega Eu tô na sala, a gente tá no vídeo Ela chega e passa direto Às vezes ela não fala comigo, tá ligado? Aí eu fico Gente, olha só Quando você anda do trabalho O que eu acho que deu no momento Que é entrar, tomar um banho Depois que eu tomo um banho Aí eu falo Isso me irrita muito Às vezes ela passa Pô, Londra, vai falar comigo no ano Oi Aí me dá um beijo e sai E o que ela gosta muito É que todo final de semana Ela me acorda no sábado Com misto quente No escalzito Hoje eu acordei assim Ai, na minha cabeça Não faça isso Bom, é isso O que ela faz sempre Eu gosto muito Quando ela Sua namorada te acorda Com o Nescauzito Ou Todd Que tem uma guerra, né? Todd e Nescau Eu gosto muito Quando ela me acorda Com mistinho Hoje ela me acordou assim Com mistinho quente E Nescauzito Cara, essa pergunta aqui Próxima Próxima e última Lucas Duque Um beijo, Lucas Quando criança Vocês pretendiam ter filhos Eu sempre quis ser mãe Eu também sei do que ser pai Então, sim Tudo junto Pergunta Vai, vai, outra A gente tá na mesma pergunta Vocês namoravam Quando era criança na escola? Não, eu nunca namorei A gente não estudou junto, galera Não, mas eu nunca namorei na escola Eu fui namorar tarde O meu primeiro namorado Eu tinha 16 anos A primeira garota que eu beijei Na vida foi na escola E a segunda Foi a Paola já O primeiro beijo que eu andei Foi com 11, 12 anos de idade E a segunda menina Que eu beijei Foi a Paola já E qual é o lugar Que vocês querem viajar Pra fora do país juntos? Assim, tirando a Disney Que a gente já respondeu Em outro vídeo A gente tem vontade De conhecer a Las Vegas Nossa A gente queria passar A nossa lua de mel A Las Vegas Mas, ó Essa é uma viagem O dólar tava muito alto Essa viagem a Las Vegas É uma viagem Que o casal Querem fazer juntos Verdade Eu e eu A Disney é a nossa família A gente quer ir com todo mundo A gente quer ir com todo mundo Até amigos Mas Las Vegas É uma viagem que a gente quer ir Verdade Né? Verdade É isso Então é isso, galera Essas foram as perguntas de hoje Espero que tenham gostado Se você não assistiu Tem mais aí Tem mais no canal Pergunte ao Casal Além de Pergunte ao Casal Tem nossos vídeos do dia a dia Que a gente filma aí Todo dia No mês de dezembro É um especial Que a gente tá fazendo De férias É isso aí No mês de dezembro É nóis Então se você não conhecer A gente se inscreve no canal Se inscreve aí Gente legal Prometo Então é isso Um beijo no coração de vocês E é nóis Um beijo Até amanhã E até amanhã Com mais um vídeo aqui no canal Pode botar aqui que vai ter Compartilha aí Tchau Tchau